Todos os congregados na presença de Deus, saber que Deus está aqui nesse momento, santificando, visitando a noiva do seu filho Jesus, é algo muito especial e eu me alegro muitíssimo com essa oportunidade que Deus nos dá nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Ato dos Apóstolos, no capítulo 27, nós vamos fazer a leitura do versículo 27 ao versículo de número 48 e o tema da nossa mensagem nessa manhã é Chegou o dia da salvação, chegou o dia da salvação. Já faz algum tempo nós vamos ver nesse texto que o apóstolo Paulo, juntamente com outros prisioneiros que estão sendo levados para Roma, com a tripulação inteira, no número aqui que o texto vai dizer 276 pessoas, somando-se, portanto, 14 dias, 14 dias enfrentando uma grande tempestade, a fúria do vento, ouvindo o barulho dos trovões, vendo apenas a luz dos relâmpagos e eles, então, finalmente, cumprindo aquilo que Deus havia dito que haveria de fazer, que iria salvar, que iria poupar a vida de todas as pessoas que estavam naquela embarcação. Nós vamos ver, então, essa narrativa e nós vamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Atos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 27, com a sua Bíblia aberta, eu convido você a me acompanhar na leitura do texto que diz assim, quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentimos ou pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o plumo, acharam vinte braças. Passando por um pouco mais adiante, tornando a lançar o plumo, acharam quinze braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros, fugindo o navio e, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, Hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomou um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, duzentos a duzentas e setenta e seis pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então, consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Lançando ou levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Louvado seja Deus. Uma vez mais, buscamos a face de Deus em oração. Bendito seja o teu nome, Senhor. O que cantamos aqui, nessa manhã, as muitas canções, enquanto louvores, e entoamos e dirigimos a ti, uma canção, nós declaramos que nós viemos para te adorar. E é para isso mesmo. E é para isso mesmo que nós fomos criados e é para isso mesmo que nós fomos redimidos. e com esse intento, e com esse dever, mas também com esse privilégio, nós viemos aqui para te adorar. E viemos para te adorar e na adoração que a ti prestamos, ouvimos graciosamente a tua palavra, a leitura da tua palavra e a exposição da mesma. E por isso mesmo nós te pedimos que, em nome do teu Filho Jesus, o Senhor dos mares, o Senhor da terra, o Senhor de tudo quanto existe, o Senhor dono, proprietário da igreja, nós te pedimos que o Senhor Deus, nessa manhã, venha alentar o desalentado. venha renovar a esperança daquele que está enfraquecido, venha erguer, ó Deus, aquele que está abatido, aquele que se encontra, ó Deus, amedrontado, tenha o coração nessa manhã, inundado pela segurança que vem da palavra viva e poderosa do Senhor nosso Deus. ó Deus, visite a noiva do teu Filho nessa manhã, venha ornamentá-la, venha embelezá-la para aquele grande e glorioso dia de Jesus Cristo, mas se precisa também, Senhor, se nós precisamos, ou se os teus filhos que aqui estão e filhas precisam de exortação, precisam de confronto, que o Senhor assim o faça para o bem do teu povo, para a glória do teu nome e para um testemunho autêntico, ó Deus, no nosso dia, na nossa geração, na nossa cidade, a fim de que outros venham a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da promessa, que foi dado à igreja como penhor, como garantia da redenção eterna, Espírito que fala, Espírito que conhece a todos nós e o que se passa dentro de todos nós, visita-nos nessa manhã, incline o nosso coração para ti nessa manhã, e ó Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, receba a nossa adoração, acolha a nossa súplica em um nome poderoso de Jesus, o Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Chegou o dia da salvação. Meus irmãos, meu pai, hoje com 86 anos, é um contador de história. Meu pai é um contador de história. e sempre que nós nos encontramos com ele, temos a oportunidade de nos assentarmos debaixo de uma mangueira, um período quente, especialmente no mês de janeiro, quando nós estamos de férias, então nós ficamos em torno dele porque nós queremos ouvir as suas belas histórias, a história da sua juventude, a história de como que a coisa foi acontecendo na vida dele, as histórias dele que trazem no seu bojo lições preciosas para a nossa vida. E história é uma coisa magnífica porque a história mexe com o nosso imaginário, não é verdade? Além de mexer com o nosso imaginário, vem carregada com essas lições que nós aprendemos, com aqueles que nós ouvimos, tais histórias. E nós vibramos com aquilo quando ele começa a narrar essas histórias. Algumas ele fala do seu jeito peculiar em momentos em que ele teve que manter a firmeza, em momentos em que ele teve que ser teimoso diante de determinadas situações e em momentos, porque meu pai é um homem maleável, sabe? É um homem dócil, um homem amoroso e ele conta também que há momentos ou que houve momentos em que ele teve que abrir mão de certas coisas, coisas que ele teve que repensar, que ele teve que analisar, refletir sobre outras coisas para assim prosseguir e se tornar o homem que é hoje. E nós ficamos ali bebendo dessas lições, dessas histórias. Eu olho para esse texto que é uma narrativa histórica, um texto precioso da escritura sagrada, que tem um registro com muitos detalhes. E eu fico pensando que depois, pensando não, porque na verdade está no texto, que depois de muito tempo, depois de alguns meses, pensando desde que Paulo saiu de Cesareia, os membros da tripulação, eles vão para as suas casas, depois de vencer todas essas crises, todas essas dificuldades que eles enfrentaram, eles vão para as suas casas. E eu fico pensando esses homens chegando em casa, sendo abraçados pelo seu cônjuge, recebidos pelos seus filhos, pelas suas filhas e depois estando ali, tomando a refeição, cansados, abatidos. Eu penso então que dentro desse contexto é provável que talvez a esposa, os filhos e filhas perguntaram, papai, por que o senhor demorou tanto tempo? É sabido que o trabalho do senhor, que a profissão do senhor, o senhor sempre faz essas viagens, mas nós não tínhamos ainda percebido ou ficado distante do senhor por tantos meses. O que houve, papai? Por que o senhor demorou tanto? Nós estávamos com saudade do senhor. E de repente, quem sabe, aqueles homens chamam seus filhos, as suas filhas, sua esposa e falam, sentem, sentem, vamos sentar. E eles começam a contar a história, a contar essa história, a narrar essa história, a falar dos detalhes, a falar como que, desde que eles saíram de Cesareia, levando um prisioneiro para Roma, um homem que a princípio eles não conheciam muito bem, chamado Paulo, um homem crete e que nesse caminho eles foram experimentando situações adversas, difíceis e eles começam a contar e a narrar. E eu imagino os filhos olhando para aquilo e percebendo como que Deus, naquele caminho, naquela jornada, foi concedendo o livramento, Deus foi agindo, Deus foi preservando e talvez eles dissessem, olha, aquele homem que nós não conhecíamos, aquele homem por quem nós não dávamos nada por ele, ele foi um agente fundamental nessa viagem, ele orou conosco, ele encorajou-nos nos momentos difíceis, quando nós estávamos abatidos, quando nós estávamos sem esperança, quando nós perdemos o controle, quando nós pensávamos que nós íamos morrer, ele se levantou entre nós e ele foi um agente de Deus e aconteceu algo incrível. Apesar das perdas que tivemos, apesar que nós tivemos que lançar a carga de trigo que levávamos para o imperador na cidade de Roma, que vinha de Alexandria, entretanto, apesar de perdermos a embarcação, nossa vida foi preservada, porque tinha um homem de Deus no nosso meio, tinha um homem que falava da parte de Deus para nós, tem um homem, ou teve um homem que alentou o nosso coração nessa jornada e chegou o dia da salvação e aqui nós voltamos e aqui estamos, meus filhos. Eu fico pensando que é possível, é possível que isso tenha acontecido. Mas, irmãos, o dia do livramento ou o dia da salvação se aproxima finalmente, finalmente se aproxima o dia da salvação. E o que acontece, irmãos, enquanto efetivamente esse dia não se consuma, não se concretiza? O que é que acontece? Eu quero que você acaminhe comigo nesse texto olhando nesses últimos versos do capítulo 27, porque já fizemos duas exposições desse capítulo que estão disponíveis nos nossos canais. Eu quero que você me acompanhe nessa narrativa, nesse registro de doutor Lucas, do historiador Lucas, o que acontece antes de efetivamente acontecer a salvação ou o livramento. E o que é preciso fazer? A segunda coisa que eu quero que você analise, o que é preciso fazer enquanto esse dia, o dia da salvação, não chega? Nesse texto nós vamos dividindo em três partes. A primeira parte, olhando para o versículo de número 1, é a primeira parte que eu estou chamando por volta da meia-noite. Nós vamos olhar o que acontece por volta da meia-noite. Depois nós vamos olhar o que acontece durante a madrugada. O que acontece durante a madrugada e nós vamos olhar lá para o versículo de número 33, enquanto amanhecia. Depois nós vamos olhar quando amanheceu o dia. É a terceira parte que nós vamos olhar, que se encontra no texto de número 39. Então essas três partes, versículo 27 até o versículo de número 32. A segunda parte, versículo 33 até o versículo número 38 e depois do 39 até o versículo de número 44. Muito bem, vamos então à primeira parte, por volta da meia-noite. Vejam vocês, nós já lemos, mas é oportuno olhar novamente quando o texto diz assim, quando chegou a décima-quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático. Por volta da meia-noite, pressentimos, ou pressentimos os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Quatorze dias, irmãos. Quatorze dias desde que deixaram bons portos. Já tem mais tempo que eles estão nessa caminhada, desde que deixaram Cesareia indo em direção ou desejando ir à cidade de Roma, à cidade de Roma. E agora, depois de quatorze dias de bons portos até este lugar, que nós vamos tomar conhecimento no capítulo 28, a que eles chegam na ilha, chamada ou conhecida como Ilha de Malta, eles estão enfrentando a fúria ininterrupta de uma tempestade. O texto chega a dizer, nós já vimos isso no outro dia, que no décimo primeiro dia é assim que os teólogos, os irmãos que estudam o Novo Testamento e essa parte, no versículo 20, que eles não viam. Não havia, já havia dias que eles não viam nem o sol, nem as estrelas. Já por onze dias. E aqui, Lucas vai registrar agora que já são quatorze dias. Quatorze dias. Enfrentando a fúria do euro aquilão. Enfrentando essa tempestade bravia. Enfrentando as ondas do mar. Enfrentando a fúria do vento. Mas, finalmente, parece-nos que agora uma trégua vai ser dada. Parece que o livramento se avizinha, se aproxima destes homens. E, nesse contexto, então, nós vamos perceber que, nesta primeira parte, quatro verdades são importantes. Dentro dessa narrativa histórica. Que nós podemos aprender com a história. Extrair lições da história bíblica. E aplicarmos a nossa vida. E perceber, dentro de um contexto em que a soberania de Deus está sendo exercitada. Há também a necessidade de evidenciar, irmãos. Preste atenção nisso. Evidenciar a nossa responsabilidade e o nosso dever. O nosso Deus a quem servimos. O nosso Deus a quem amamos. E o amamos porque ele nos amou primeiro. É um Deus absolutamente soberano. Que governa a história. Que governa os mares. Que governa as circunstâncias. Mas, esse Deus é um Deus também. Que deu-nos responsabilidades. Porque somos seres morais. Seres, portanto, que precisam responder. Dentro das circunstâncias, das situações. Nós não podemos fazer da promessa de Deus uma muleta, uma muleta para nos escorarmos. E nos acomodarmos. E não fazermos aquilo que temos que fazer. Esse texto, então, ele traz lições preciosas e eu quero repartir com vocês. Quatro verdades que nós encontramos aqui nessa primeira parte. A primeira verdade é, primeiro, fique atento. Fique atento. Vejam que o versículo de número 27 diz assim. Pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Isso é muito importante. A crise, a crise, o sofrimento, as situações adversas que nós enfrentamos, pode, por algum tempo, deixar-nos desfalecidos. E tantas vezes, deixam-nos desfalecidos. A crise, ela tem o perigo, ela traz consigo o perigo de nos deixarmos entorpecidos, anestesiados, desatentos. E que nós não conseguimos mais, por conta da crise, porque os nossos olhos estão voltados para a crise, e estamos sendo como que engolidos pela crise, nós perdemos e corremos o risco de perdermos a sensibilidade. Nós vimos, até aqui, que no texto que antecede essa porção que nós lemos, que esses homens haviam perdido o controle da situação, que eles haviam perdido a esperança de salvamento. Só que depois que Paulo fala com eles, depois que Paulo traz a palavra a eles, se não todos, alguns agora, não ficam mais com o pessimismo de que, finalmente, aquilo vai culminar com a tragédia e com a morte. E esses homens, portanto, todavia, essa tripulação agora estava atenta aos acontecimentos. Paulo havia dito que a embarcação, embora a embarcação fosse perder, nenhuma vida sequer da embarcação haveria de se perder. E, então, eles ficam atentos aos ruídos agora. Eles não ficam atentos ou voltados apenas para os barulhos dos trovões, para os relâmpagos que rasgam as nuvens. Eles agora têm atenção e os seus ouvidos captam um ruído diferente e que eles conhecem e eles voltam à sua atenção, portanto, eles percebem que ali há uma arrepentação de ondas. E, com isso, na sensibilidade e na peculiaridade que eles têm, do treino que eles têm de navegar, de estar naquelas circunstâncias, eles agora estão atentos aos acontecimentos. Eles pressentem que se aproximavam de alguma terra. Eles percebem que, finalmente, parece que a coisa vai se delineando para aquilo que o apóstolo Paulo falou. A segunda coisa que nós vemos aqui é que, nesse contexto em que dificuldades surgem, há momentos que, no exercício da nossa responsabilidade, no treino que recebemos, nós precisamos fazer o uso do conhecimento do que temos. vejam vocês que, no versículo 28 e 29, diz assim, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Ora, irmãos, eles estão agora atentos, eles percebem que se aproximam, eles escutam os ruídos das ondas, eles percebem que há uma arrepentação de ondas e, portanto, eles chegam à conclusão que, provavelmente, ali tem uma praia e que é possível que eles estão se aproximando e eles, então, precisam fazer o uso do conhecimento que eles têm. Eles não podem, com base naquilo que eles estão vivendo, daquilo que eles já vivenciaram até ali, deixar com que a embarcação passe. porque você deve se lembrar que, no versículo de número 26, diz assim, porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Mas, dar a uma ilha, nesse contexto que é necessário, nesse contexto que está sendo contemplado, dentro da providência de Deus, dentro daquilo que Deus planejou e que Deus está fazendo para mostrar a sua bondade a essas pessoas e, de modo muito especial, ao seu apóstolo, esses homens não podem deixar de utilizar a perícia e o preparo que eles têm. Eles lançam o prumo. Aqueles homens usam a técnica. Eles se valem ou eles se valeram dos instrumentos que estavam à disposição deles, daquilo que eles possuíam, daquilo que eles precisavam utilizar, porque as nossas habilidades, as coisas que temos, aquilo que nós recebemos enquanto conhecimento e tudo mais, acaba sendo usado para, efetivamente, cumprir o plano de Deus e fazer bem a nós mesmos. Nós não podemos ser negligentes diante daquilo que Deus nos dá enquanto ferramentas. Estes homens lançam o prumo no primeiro momento, fazendo a utilização do conhecimento que eles têm. eles vão constatar que a profundidade do mar ali onde eles estão consta de 37 metros de profundidade. Eles não podem deixar com que a coisa que vem acontecendo e se escorar nisso e pensar o seguinte, não, nós não precisamos fazer o nosso dever de casa, nós não precisamos fazer aquilo que está na nossa competência. eles não são desleixados, irmãos. Eles usam e usaram o conhecimento. Num segundo momento, eles voltam a utilizar o instrumento, lançam de novo e percebem que a profundidade agora diminuiu de 37 metros para 27 metros. Eles, além de atentos, eles estão usando o conhecimento que eles têm. a terceira coisa nessa primeira parte que nós percebemos é o elemento da oração. O versículo de número 29 no finalzinho diz assim, e oravam, e oravam para que rompesse o dia. A terceira coisa, portanto, é ore pelo improvável ou ore pelo provável. Ore pelo provável. Graças a Deus, já começou a chover no DF, né? Graças a Deus. Irmãos, o dia, prestem atenção nisso, orar pelo provável, parece uma coisa, uma contradição, né? O dia não amanhece, o dia não rompe, o dia não surge porque você orou ou deixou de orar. Não é verdade? Concorda comigo? Não é porque você ora, a coisa não gira em torno da sua oração, em torno de você. Esse dia não apareceu porque você orou ontem para esse dia aparecer. Esse dia, ele faz parte de uma engrenagem motora, regida pela ordem estabelecida pelo Criador. tem noite, tem dia. Acaba-se uma noite, está surgindo um novo dia, o sol aparece, aliás, o sol aqui no nosso DF, nesse céu bonito, é uma coisa encantadora. Eu venho para a igreja de manhã e quando eu entro no carro, o João, papai, vamos orar? E eu vou orando e estou dirigindo e obviamente, né, irmãos? Tem que ficar com os olhos abertos, tem clientes que pensam que não podem orar com os olhos abertos não, né? Eu venho orando e olhando e contemplando esse céu bonito. Hoje mesmo está um dia bonito, né? O sol rasgou e apareceu com toda a sua pompa e o seu fulgor e nas minhas orações eu falo e vou falando diante aí para que meu filho escute, minha esposa, falando da criação dos grandes luminários e fazendo a menção que esse é um e que aparece e que traz vida e que aquece a criação de Deus. O dia surgiu! Quer eu tenha orado, quer eu tenha deixado de orar, o sol apareceu! Entretanto, o dia pode não aparecer ou pode não romper para mim e para você. O dia pode não aparecer para todos nós se todos nós formos tombados, se todos nós formos, se a nossa existência temporal foi interrompida e eu penso que essa oração pelo provável do dia que vai se romper, do sol que vai aparecer, daquilo que eles não viam há muitos dias, tem mais a ver com o desejo de algo que está latente no coração, de um almejo de que o relógio pudesse ser acelerado e o tempo pudesse passar um pouco mais rápido. Eles oram, portanto, e oraram para que rompesse o dia. E sabe, meus irmãos, preste atenção nisso, talvez você já viveu isso, talvez você esteja vivendo isso e talvez você poderá viver isso. Nos sofrimentos da vida, das crises que nós enfrentamos, a meia-noite em que vai se aproximando da madrugada é um dos momentos mais difíceis da angústia da alma, da insônia que nos assola, da perturbação que se aloja na nossa alma. Ai, irmãos, depois da meia-noite a coisa fica turbulenta. Se você não consegue pegar no sono, se o problema se faz presente, se o sofrimento te acompanha, você deseja que o dia apareça logo, você almeja que novamente o romper de um novo dia surja. É olhando para esse texto, portanto, que nós entendemos que esses homens oraram para que rompesse o dia. Eu penso que no meio dessa multidão de gente, 276 pessoas, até os ateus, oraram naquela madrugada. Já há muito tempo enfrentando turbulência, nessa hora, até aqueles que diziam que não criam, oraram, pediram, desejaram a que rompesse o dia. Aqueles homens oraram pelo provável. Nós precisamos orar pelo provável e pelo improvável. Nós precisamos orar sempre, nós precisamos orar constantemente. oração também faz parte deste plano daquilo que Deus está executando. É um instrumento, é um bem precioso que Deus nos concede nessa jornada da vida. Em quarto lugar, nessa primeira etapa, seja ousado. Seja ousado. Versículo de número 30 e 31 diz assim, procurando os marinheiros fugindo navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Irmãos, quem é Paulo no meio dessa turma? Paulo é prisioneiro. Paulo é prisioneiro. Entretanto, Paulo não se furta em olhar para a situação e perceber com discernimento que ele tem ali, nesse contexto de meia-noite, avançando para a madrugada, Paulo está atento, Paulo está com os olhos abertos e Paulo não se eximiu de fazer o uso da ousadia, da coragem de falar com o cinturião e com os soldados. E para dizer uma coisa dessa para pessoas que estão imbuídas de autoridade, tem que ter ousadia. Você sabe, por experiência vivida, que certas situações podem atrofiar a nossa coragem. Nós tendemos, irmãos, a sermos medrosos diante de pessoas e diante de situações. muitas vezes. Em muitas situações, às vezes nós olhamos para as pessoas e pessoas que têm autoridade, pessoas que estão acima de nós, dentro daquilo que elas desempenham, e às vezes nós nos furtamos, nós nos recuamos em situações em que nós temos que dizer certas coisas. Certas coisas que têm que ser ditas para pessoas egoístas, pessoas que só pensam nelas mesmas, porque estes homens são egoístas. Estes homens deviam conduzir a embarcação, mas eles há pretexto, há pretexto, diz o texto aí, eles desceram o bote, desceram o barco, e a intenção era fugir e deixar o restante. inclusive me parece que até o centurião e os soldados. Pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que não pensam naquilo que os outros estão vivendo juntamente com elas, e se elas têm a oportunidade de escapar e deixar as outras pessoas a merced da sua própria sorte, elas assim procederão. e nesse contexto, portanto, é necessário que a pessoa tenha intrepidez e diga o que é preciso dizer, o que as pessoas precisam escutar, mas não pensando em nós que estávamos para ficar ou para sermos deixados, é para o bem até dos egoístas, porque permanecer na embarcação era plano de Deus, ninguém deveria se ausentar, antes que as coisas definitivamente se delineassem para a salvação planejada, executada e efetivada pelo Senhor nosso Deus. O que Paulo fez vem para estimular-nos, o que Paulo fez, ele fez pela coragem que Deus lhe otorgou, mas também ele fez por amor àquelas pessoas que ali estavam, inclusive aquelas que pensavam em deixar a embarcação, em deixar a embarcação. Nessa primeira parte então nós aprendemos quatro grandes lições, seja atento, fique atento, use o conhecimento que Deus te deu nos momentos difíceis, não despreze as habilidades que Deus nos concedeu, irmãos, elas também são utilizadas para a concretização do plano de Deus, para fazer bem àqueles que estão à nossa volta. Terceiro, ore, ore pelo provável. Quarto, conforme nós vimos aqui, seja ousado. E por que que isso precisa acontecer? Por pelo menos quatro razões. Primeiro, a escuridão gerada pela crise pode entorpecer você fazendo com que você fique desatento. A crise ela pode nos levar para os extremos, para nós tirarmos o proveito daquilo que existe e potencializar aquilo que somos e aquilo que Deus nos dá, mas pode também deixar-nos desatentos, sonolentos, diante das situações. Segundo, a crise pode impedir você de manusear as preciosas habilidades que Deus te deu. Quantas pessoas ficam como que neutralizadas quando o sofrimento aparece? sem vigor, sem condição de avançar. Terceiro, a crise pode gestar em sua alma o sentimento de que chegou ao final, não tem jeito mais, é o fim da existência. Esses homens em algum momento, eles estavam pensando assim, mas agora não pensam mais, agora eles oram, agora eles buscam a Deus e por fim, quarto, a crise faz com que você fique acovardado diante de situação que demanda uma ousadia enérgica e necessária. Nós podemos tirar proveito das situações difíceis da vida, porque Deus também é senhor das crises e nas crises nós aprendemos e nós crescemos. A segunda parte do texto, durante a madrugada, o que acontece, o que é preciso fazer durante a madrugada, depois da meia-noite, avançando para a madrugada, o que é preciso fazer, porque nem tudo está resolvido. Vamos então ao versículo 33, ao versículo de número 38, o versículo 33 diz assim, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tem desprovado, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer, três coisas nós aprendemos aqui, durante a madrugada, seja encorajador, seja encorajador, Paulo está ali, Paulo olha, conquistas já foram feitas, mas nem tudo está resolvido, você tem ali 75 pessoas, 275 pessoas, com Paulo 276 pessoas, nem todas as pessoas saíram daquela condição letárgica na qual elas se encontravam, e Paulo é este homem sensível que está ali dentro dessa turbulência toda, ele transita no meio das pessoas, olhando para os olhos dos soldados, olhando para os olhos do centurião, para o capitão, para o dono da embarcação, para as outras pessoas que estavam ali, e Paulo percebe que essas pessoas precisam ser encorajadas, elas precisam de uma palavra de ânimo, porque não é o fim, e Paulo, ele faz primeiro uma constatação, hoje é o décimo quarto dia em que esperando e sai sem comer, nada tem de provado, Paulo constata, ele vem acompanhando, ele vem percebendo o comportamento daquelas pessoas, e porque percebe a postura que elas assumiram, Paulo é um encorajador, um motivador, um homem de Deus, que está interessado também no coração das pessoas, na mente das pessoas, mas ele olha para o homem como um sem integral, e porque vê assim, e constatando o que havia constatado, encoraja as pessoas, segundo Paulo apresenta a razão, porque é necessário comer, porque disso, diz aí o texto, porque disso depende a vossa segurança, saúde física, energia, para conseguir vencer os obstáculos que se colocaram diante de nós, tem que comer, tem que comer, tem que se alimentar, claro, que é provável, que eles tinham perdido o apetite, porque é provável, estavam nauseados, 14 dias, a embarcação balança para lá, balança para cá, quem consegue comer um negócio desse? E pense, o sujeito naquela embarcação, além de não comer, pessoas fazendo vômito, aquilo devia estar um odor, isso mata o apetite do outro que está com vontade de comer, é provável que várias situações podem estarem agrupadas o certo é que eles não tinham apetite, mas Paulo olha e Paulo apresenta a razão, é preciso comer, é preciso comer para que vocês tenham saúde, é preciso comer por uma questão de segurança, é preciso se alimentar, comam! Esses dias, devem ter duas semanas, eu fiquei resfriado, e dizem alguns médicos amigos meus, e até conversava com Bela sobre isso, também aqui no outro dia, e gripe é um negócio que vai cumprir aqueles dias, então dizem que o santo remédio é tomar muito líquido mesmo, muita água, então, sabendo disso, há momentos que eu não estou querendo tomar água, mas, sabendo que isso é importante, eu tomo água, e tomo água, o dia todo, de manhã até a noite, e pela madrugada levanto para tomar água também, porque aqui, né, irmãos, há momentos que a gente acorda, né, que pelo amor de Deus, hein, tem que comer, Paulo apresenta razão, Paulo oferece a estes homens, no contexto de que ele é um encorajador, ele oferece a segurança, por que que eles devem assim proceder, por que que não chegou o fim, ele diz aí no texto, pois nenhum de vós, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo, não vai perder a vida nem o cabelo, a não ser aqueles que já tinham perdido todos os cabelos, né, mas não vai perder o cabelo, nenhum fio, se Deus está interessado num fio de cabelo, de que não se perca um fio de cabelo durante uma tempestade, que dirá a vida, irmãos, Paulo é um encorajador, Paulo é um homem de Deus que está antenado, ele olha nos olhos das pessoas, ele vê o abatimento das pessoas, ele vê o sofrimento das pessoas, ele vê o medo das pessoas, e porque vê o que as pessoas estão vivendo, ele assume aquilo em que o cristão deve fazer, ô meus irmãos, eu posso lhes garantir, meus irmãos e irmãs, que há muita gente à nossa volta, que há muitas pessoas à nossa volta, algumas até colocando uma máscara, tentando se passar por uma situação que estão bem, mas não estão bem, basta você ser sensível, basta você pedir a Deus para lhe der os olhos de Cristo, para que você veja como Cristo vê, e tendo percebido, e tendo constatado como as pessoas estão, você pode, deve assumir a função de um consolador, de um encorajador, não com as suas palavras, não com aquilo que você pensa que vai dar certo, mas com aquilo que Deus já te deu, que é a palavra dele, nós já recebemos a palavra que pode mudar as pessoas, nós já recebemos o remédio que curou a nós mesmos, e que pode curar os outros que estão enfermos, o problema é que nós nos tornamos insensíveis, tanto quanto aqueles que estão insensíveis, que não conseguem nem reconhecer as suas reais necessidades, e aí nós não cumprimos com aquilo que nós deveríamos cumprir, meus irmãos, vamos como agentes do reino de Deus, trazer essa boa palavra de Cristo para aqueles que estão vivendo seus momentos de apuros, de sofrimentos, que não sabem a quem recorrer, que não sabem com quem contar, nós temos a palavra, nós temos o evangelho de Jesus, o que Paulo diz, diz com base naquilo que Cristo já falou com ele lá atrás, senão Paulo não teria palavra nenhuma para trazer para essas pessoas, segundo, seja uma testemunha, seja uma testemunha, diz aí o versículo de número 34, e eu vos rogo que comais alguma coisa, aliás, esse eu já li, o versículo 35, diz assim, tendo disto isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, na presença de todos, Paulo não brinca de ser crente não, Paulo não brinca de ser cristão, ele assume a sua identidade, ele assume a sua postura, e nos momentos mais difíceis, da sua vida e da vida das pessoas, Paulo assume a sua postura de testemunha e faz o que todo crente tem que fazer dentro de uma cultura pluralista, relativista, não importando com o que as pessoas creem, com aquilo que elas pensam, Paulo, além de encorajar as pessoas, pega o pão e diante de todos, na presença de todos, Paulo dá graças a Deus, Paulo ergue a voz a Deus, ergue as mãos e dá graças a Deus, pelo pão que tem na embarcação, prova da sua bondade, prova da sua providência, prova do seu cuidado, prova do seu amor, e as pessoas então, além de ver, além de contemplar a postura de Paulo, elas escutam a oração de Paulo, no contexto em que elas estão desalentadas, eu ouvi uma vez de um sujeito que dizia que era cristão, irmãos, ele falou assim, eu trabalhei dez anos na minha empresa e ninguém soube que eu era cristão, e eu olhei para a cara dele, eu falei, isso é para ser contado mesmo? Isso é alguma vantagem? Paulo está na embarcação e desde o princípio, desde o início, ele já mostra a que veio, ele já mostra por quem está ali, ele mostra quais são as suas convicções, ele mostra em quem está a sua confiança e procedendo assim, ele diante e perante todos, indistintamente, ele dá graças a Deus. Eu quando saio com os meus filhos e minha esposa para tomar uma refeição, nós oramos, não importa qual seja o ambiente, nós não fazemos aquela oração pentecostal, mas nós oramos com os olhos abertos, nós olhamos para a comida e se tem uma variedade daquele prato que nós pedimos, nós oramos, em alguns momentos o garçom chega e em algum momento ele chega ali para oferecer o seu serviço e ele nota e ele para e ele fica numa postura reverente, porque ele sabe que aquilo é importante para nós. Eu não me preocupo com o que as pessoas hão de dizer, com aquilo que elas hão de pensar, eu estou diante do meu Deus e meu Deus está ali, porque o meu Deus é o Deus das celebrações, é o Deus das preciosas refeições e eu dou graças ao meu Deus perante de quem quer que seja. Seja testemunha. Terceiro, seja exemplo, não apenas diga o que as pessoas precisam ouvir e aquilo que elas precisam ver, dê o exemplo, diz aí o texto, depois, versículo 35, e depois de o partir, começou a comer. Paulo não apenas recomenda as pessoas que comam, que é necessário que se coma, que é necessário nutrir o corpo, que é necessário ter energias para o desfecho final daquilo que está para acontecer. Paulo ora por isso, Paulo fala sobre isso, mas Paulo depois de orar pega o pão e é o primeiro a comer o pão. Irmãos, às vezes nós ficamos mais preocupados e achamos que o mais importante é o discurso e a argumentação acerca da nossa fé, da defesa daquilo que cremos perante as pessoas em que nós nos encontramos. Isso é importante, isso é necessário, mas não basta apenas dizer, dê o exemplo para que os outros vejam. Irmãos, a nossa geração, o nosso tempo, os teóricos, tanto aqueles que estão dentro do guarda-chuva da teologia e outros teóricos que estão escrevendo, eles têm dito o seguinte, que essa nossa geração é uma geração que quer ver a autenticidade, verdadeiramente a autenticidade em que você de fato comprova aquilo no que você crê. O discurso é necessário, a verbalização da verdade é importante, mas é preciso dar o exemplo, comprove aquilo que você diz, aquilo que você entende ser a verdade de Deus com o exemplo. Isso é muito mais impactante, aliás, há uma frase importante que alguém me diz que se encontra no quartel da polícia militar na Bahia, mas eu já a vi em outros lugares que diz o seguinte, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ele partiu o pão, ele deu graças a Deus, mas logo a seguir, ele comeu o pão. Talvez se ele tivesse apenas falado que era importante comer, que era importante nutrir o corpo, para ganhar energia, para cuidar da saúde, para ter segurança, talvez não tivesse alcançado êxito, mas por que encorajou, por que testemunhou, por que deu o exemplo, alcançou êxito para a glória de Deus e abençoou aquelas pessoas que estavam ali e que viam e ouviam o que Paulo estava falando. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. O que você fala da parte de Cristo, o que você faz para a glória de Cristo e o modo como você vive para a glória de Cristo, a soma de tudo, pode gerar efeitos maravilhosos na vida das pessoas que convivem com você. O que você fala, o que você faz e o modo como você vive, o conjunto dessas verdades, dessas ações podem gerar efeitos maravilhosos na vida de pessoas que convivem com você. Vejam o texto, o texto da conta disso, versículo 36, todos, não alguns, deu testemunho perante todos e agora o texto diz, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. talvez o que está precisando no seu testemunho, naquilo que você fala, naquilo que você faz do jeito como você vive, é você fazer a junção desses fatores todos. E diante daquilo que se ouviu, daquilo que se viu, isso pode redundar em efeitos maravilhosos. Estávamos no navio, diz aí o texto, 276 pessoas ao todo refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo do mar. E eu lhe pergunto nessa manhã, preste atenção nisso, o que você tem falado, o que você tem feito, assim como o modo como você tem vivido, tem impactado as pessoas? essas verdades são instrumentos nas mãos de Deus com aquilo que você fala que glorifica Cristo, com aquilo que você faz que glorifica Cristo, o modo como você vive que glorifica Cristo, isso tem sido feito, isso tem sido algo em que as pessoas escutam e que as pessoas veem e tem provocado um impacto saudável na vida das pessoas? aqui o texto diz que isso se concretiza na vida das pessoas nós já vimos duas partes dessa narrativa a primeira parte por volta da meia noite a segunda parte durante a madrugada e a terceira parte quando amanheceu veja aí o versículo de número 39 quando amanheceu não reconheceram a terra mas avistaram uma enseada onde havia praia então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio levantando as âncoras deixaram-no ir ao mar largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento dirigiram-se para a praia dando porém um lugar onde duas correntes se encontravam encalharam ali o navio e a proa encravou-se e ficou imóvel mas a popa se abriu ou se abria pela violência do mar o parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse mas o centurião querendo salvar a Paulo impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio e foi assim que todos se salvaram em terra diz a palavra de Deus a medida que a embarcação se aproxima da praia e eles tomaram todas as medidas dentro do conhecimento que eles tinham da perícia que eles possuíam do modo como eles já haviam sido treinados da habilidade que eles possuíam eles então acontece algo em que eles suspeitavam tinha receio e que veio acontecer que é o navio ficou encalhado e o texto vai dizer que havia duas correntes que se encontravam e você que tem tido a oportunidade de ir a algumas praias do litoral do nosso país talvez você ainda não teve numa praia que tem aquelas fortes arrebentações de que correntes que se encontram aquilo tem uma força aquilo tem uma fúria e essa embarcação ela se encalha e a medida que essas correntes se encontram a violência a força da água vai fazendo com que a embarcação se parta se rompa e os soldados olham para aquela situação e eles tem uma decisão eles tem uma intenção e aqui nós vamos perceber três coisas que são importantes nessa terceira parte a intenção a intervenção e a orientação a intenção dos soldados eles olham e diz aí o texto o parecer dos soldados eram que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse claro que a intenção para entender o que está acontecendo aqui você precisa entender o princípio da lei de Roma os romanos entendiam o seguinte que um prisioneiro que estava sob a custódia de um centurião de soldados que tinham a responsabilidade de guardá-lo e protegê-lo e conduzi-lo até a prisão para que fosse julgado se esse prisioneiro fugisse durante o exercício do trabalho desse soldado ou dessa autoridade ele seria punido com a morte então isso nos ajuda a entender o porquê que esses soldados olham para esse cenário e falam olha a embarcação está se perdendo e se eu vou ter que morrer porque pode ser que alguns desses prisioneiros fujam então é melhor passar a espada em todos eles vamos eliminar todos eles aqui já são presos mesmo de Roma porque quem está disposto a morrer pelo outro nesse contexto isso nos ajuda a entender aquela situação do carcereiro a de Filipe você lembra? em que Paulo e Silas estão presos e por volta da meia-noite eles oram eles cantam e de repente há aquele terremoto e a prisão se abre ele acorda assustado trêmulo e ele olha as cadeias estão abertas e o que ele decide fazer? tirar a própria vida porque ele sabia que o preço a consequência daquilo caso os prisioneiros estivessem fugido seria a sua própria morte então esses soldados aqui eles têm a intenção de eliminar todos os prisioneiros mas quando eles têm essa intenção por conta daquilo que eles conheciam das implicações das leis a segunda coisa importante a intervenção do centurião mas o centurião diz aí o texto querendo salvar a paulo impediu-os de o fazer meus irmãos este homem que começa essa viagem como prisioneiro lá de cesareia e que vem contando com o favor do centurião desde o início desde o começo mas que certamente não era olhado pelos demais com o mesmo interesse com a mesma empatia mas paulo a medida que vai vivenciando a medida que vai transitando ali naquela embarcação e convivendo com as pessoas vai gozando cada vez mais do apreço do centurião por conta do homem que era por conta da pessoa que representava por conta da postura que havia assumido e portanto Deus usa a autoridade do centurião que faz a leitura para preservar paulo se torna portanto o mais importante da embarcação sendo prisioneiro de roma entretanto sendo representante do céu ele é um homem que está sendo levado para prisão entretanto ele é o embaixador de cristo e porque é o embaixador de cristo aprove a deus usar intervenção do centurião para preservá-lo para poupá-lo e poupando a paulo estão sendo poupados todos os demais que estão ali deus graciosamente agindo deus soberanamente atuando na vida de homens para cumprir os seus propósitos macros mas também o seu propósito na vida de paulo porque já é promessa deus já havia falado o senhor jesus já havia estado com paulo e dito a paulo que ele haveria de testemunhar em roma portanto ninguém vai morrer deus já havia falado que todos seriam preservados portanto não será a ação dos soldados com medo do que possa acontecer que vai eliminar essas pessoas porque a palavra de deus é mais poderosa do que a palavra dos homens porque os intentos de deus são mais sublimes e mais nobres e fiéis do que os intentos dos homens e daí o centurião em terceiro lugar vem a orientação diz aí o texto depois da intervenção e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio o centurião assumiu a postura que devia assumir enquanto autoridade e dá instruções aponta o caminho das diretrizes em que as pessoas precisavam e como elas precisavam se comportar os que soubessem nadar deveriam nadar e chegar primeiro à praia os que não sabiam que se grude aí num pedaço de madeira numa tábua e que faça disso seu instrumento para chegar até a praia e todos acataram e todos ouviram a boa orientação e sensata orientação do centurião mas em tudo isso que nós vemos nesse nesse enredo histórico nessa mensagem maravilhosa desse registro da escritura sagrada é que existe um criador soberano conduzindo a sua criação e de um modo especial às pessoas é de alguém que efetivamente tem o controle absoluto de todas as situações e que quer fazer bem aos seus e que quer alcançar aos seus mediante a palavra de Cristo Jesus o evangelho de Jesus em que ele vai atuando sem contudo isentar os homens de suas responsabilidades há um bom casamento da soberania de Deus aqui e da responsabilidade humana o que Deus vai fazer o que Deus pode fazer ninguém pode fazer mas o que você tem que fazer o que eu tenho que fazer o que nós temos que fazer Deus não vai fazer por nós e aqui eu termino elencando quatro aplicações primeiro a crise pode levar-nos a postura que não combina com a palavra de Deus crise pode levar-nos a postura que não combina com a palavra de Deus por que? em nome do que Deus falou da promessa daquilo que nós ouvimos nós podemos assumir uma postura de comodismo de forma a negligenciar irmãos o nosso dever é certo e está claro que Deus já falou por mais de uma vez nessa trajetória sobre o que iria fazer o que iria acontecer e isso é inalterável entretanto estes homens agora nesse momento da vida não podiam se estribar na promessa em nome da promessa e se acomodar e não fazer o que eles tinham que fazer eles têm que fazer o que é necessário fazer segundo a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana Deus jamais anulou a responsabilidade humana o fato de Deus fazer uma promessa cuja mola propulsora é a sua soberania cuja mão que vai conduzir isso é a providência não significa preste atenção nisso que o homem não tenha a responsabilidade pelo contrário cabe ao homem fazer aquilo que ele tem que fazer Deus não iria segurar em destroço para ninguém Deus não iria botar a mão na tábua para ninguém é você que tem que pular na água e pegar a tábua e nadar até a praia assim como Deus na sua graciosidade concede a fé para que alguém creia no evangelho de Jesus entretanto Deus não crê por você assim como Deus graciosamente concede o arrependimento para a vida eterna Deus não se arrepende por você é você que tem que crer é você que tem que se arrepender é você que tem que fazer aquilo que está na sua competência fazer em resposta ao que Deus disse um exemplo disso dos muitos que existem é o exemplo o exemplo de Noé eu acho magnífico Deus alcança Noé no meio de uma geração que está para ser exterminada com seu juízo mas Deus alcança ou Noé alcança o favor de Deus a sua graça o alcança e o muda e o preserva e Deus então lhe dá uma ordem uma missão e dentro da missão Deus diz que ele precisa construir a embarcação a arca e que ele precisa levar animais e eu fico pensando e vejo no texto o seguinte Noé não teve que sair a procura de animais que iria que iria agir nos instintos dos animais que iria mover os animais para que viessem todos eles todos aqueles que eram necessários para entrar na arca era o próprio Deus só que quando chega no que diz respeito a alimentação Deus diz para Noé você tem que ajuntar o alimento você tem que separar o suprimento para essa jornada é você que tem que fazer o cálculo é você que tem que pensar o que Noé não podia fazer Deus iria fazer o que Noé tinha que fazer Deus não iria fazer soberania de Deus não anula a responsabilidade humana em terceiro lugar a promessa do Senhor faz alusão irmãos direta ao seu caráter escutar a promessa de Deus é entender e estar apoiado e voltado para quem Deus é olhar para a promessa daquilo que Deus prometeu e Deus não pode negar a si mesmo é entender que Deus é fiel que Deus vela pela sua palavra que Deus é eterno que Deus é imutável que a palavra de Deus não cai em descrédito se Deus falou que vai fazer ele fará por isso mesmo o apóstolo Paulo já tinha dito para essas pessoas lá no versículo de número 25 ele diz assim portanto os senhores tem de bom ânimo pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito a promessa de Deus irmãos devem fazernos e devem recordar-nos de quem Deus é não podemos dissociar a promessa da pessoa de Deus do caráter de Deus dos seus atributos maravilhosos e em quarto lugar a ilha de Malta não foi uma escolha da tripulação a ilha de Malta que será o alvo do nosso estudo no próximo domingo não foi escolha da tripulação aquela ilha não estava na rota do capitão daquela embarcação Malta não constava nos planos da tripulação não foi a tripulação que escolheu a ilha de Malta todavia é o vento de Deus que está soprando aquela embarcação que em algum momento está deriva que em algum momento está sem controle mas é o vento de Deus empurrando a embarcação para a ilha de Malta Malta é necessário é necessário para salvar a tripulação para salvar os prisioneiros mas Malta também é necessário porque em Malta Deus tem um povo a alcançar Malta estava no radar da providência de Deus é por isso que a embarcação encalhou ali é por isso que a embarcação se partiu ali porque de outro modo os bárbaros que viviam em Malta não iriam ouvir o evangelho do testemunho da glória de Cristo deixa eu dizer a você e termino com isso pare de reclamar quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse de repente é o vento de Deus que está soprando para você estar ali porque de outro modo você não estaria ali de repente você é levado para um lugar para estar com determinadas pessoas porque o vento de Deus empurrou você para ali porque o seu coração não queria ir para aquele lugar mas Deus sabe Deus conhece Deus tem um plano há sempre um propósito Malta era necessário necessário por duas razões para salvar todas as pessoas que estavam na embarcação e para alcançar a população que vivia na ilha de Malta ali também o testemunho do evangelho vai ser fincado ali também o testemunho do evangelho vai ser dado mas esse é o próximo capítulo do nosso encontro domingo se Deus assim permitir eu quero convidar você a ficar em pé as meia-noites da vida não são fáceis mas há sempre alguma coisa a ser aprendida durante a meia-noite durante as madrugadas as coisas não são fáceis mas há sempre uma oportunidade durante a madrugada quando amanhece o dia situações às vezes parecem que conspiram contra nós mas há sempre uma mão invisível que está atuando para nos fazer bem o que você precisa fazer é quedar-se diante de Deus e entender que Deus está agindo para o seu próprio bem e para a glória do seu nome talvez no momento você não entenda porque tantas vezes eu também não entendo mas há sempre um propósito há sempre um propósito maravilhoso Deus nos dê a benção de conhecer os teus propósitos e os teus caminhos livra-nos ó Deus de que na tormenta os nossos lábios sejam instrumentos de murmuração de queixa ensina-nos ó Deus a andar na tua presença em novidade divina fortaleça a tua igreja visite o teu povo ajude-nos ó Deus a que os nossos ouvidos sejam sensíveis e atentos dê-nos ó Deus a benção de usarmos as nossas habilidades e o conhecimento que tem nos concedido para os momentos difíceis não nos deixe ó Deus neutralizados ensina-nos ó Deus a te buscar em oração durante as noites da vida escuras frias longas ó Deus e o nome do Senhor Jesus dê-nos a ousadia necessária para falar o que tem que ser falado as pessoas que precisam ouvir as pessoas que precisam ser alertadas dos perigos grandes e graves de andarem na contramão e de tentarem fazer as coisas alheias a tua vontade dê-nos ó Deus a benção e um coração dirigente para que sejamos efetivamente encorajadores daqueles que sofrem daqueles que não tem esperança em Cristo para que ouçam a partir de nós a boa nova de Jesus ajuda-nos ó Deus a sermos testemunhas autênticas honestas sinceras que comprovem ó Deus o que falamos com o que fazemos ajude-nos ó Deus a cumprirmos essas verdades dando ó Deus o exemplo para que as pessoas vejam o casamento com aquilo que cremos com aquilo que fazemos e ó Deus que os intentos dos homens contra nós sejam frustrados que as artimanhas do diabo as suas intenções juntamente com seus demônios sejam neutralizadas e que a intervenção do Senhor ocorra na nossa vida e que vejamos o teu agir e que as orientações que vem para nos mostrar o caminho o que fazer e como proceder seja acolhida por nós que o teu povo saiba responder obedientemente o teu chamado que o teu povo tenha o coração consolado pela promessa e tenha energia para trabalhar e fazer o que tem que ser feito nós te pedimos isso Pai em o nome do Senhor Jesus e que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo sejam com todos nós e permaneçam conosco hoje e sempre Amém 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 Amém